E aí, rapaziada, baile funk em Moscou, baile funk em Moscou é melhor que baile funk no Brasil, hein? O Moscou enlouqueceu! E aí, rapaziada, hoje eu vim aqui no restaurante brasileiro em Moscou, eu vou te mostrar aqui atrás o que que tá acontecendo, mas o resumo é o seguinte, as russas elas ficam loucas com os negão de capoeira, com qualquer negão que aparece aí dançando, é impressionante, parece que aperta o botão, né? A galera ficou louca e querem dar, é impressionante isso, vamos mostrar aqui os bastidores, nós estamos aqui no metrô Dinamo, eu acho, vamos mostrar essa festa brasileira que tá rolando aqui em Moscou, tamo junto, olha, olha lá, olha os capoeira, olha os capoeira, mano, é impressionante, capoeirista negão aqui come mais que um jogador de futebol. Parece clube das mulheres. Mano, a cultura brasileira é muito apreciada aqui na Rússia, muito disso tem a ver com a Globo, a TV Globo, exportando novelas após o fim da União Soviética, e durante a União Soviética, tinha comércio bilateral entre Brasil e Moscou, através de conteúdo. Escravizaura fez muito sucesso aqui, o clone, aí depois da União Soviética veio o clone, mulheres de areia, então essas mulheres assim de mais de 30 anos, mais de 28 eu diria, elas cresceram com cultura brasileira dentro de casa. E o sonho, do mesmo jeito que o sonho nosso é transar com uma russa, uma loura dessas que a gente vê no X Vídeos, o sonho delas é ter um negão em casa, tipo esse da capoeira aqui, entendeu? E você vê que é o público de mulher mais trintona, as casadas também. Ai, que delícia, porra! E esses aqui são meus camaradas, Marcelo e Jazz, os caras que mandam em Moscou. Ai, vocês já comeram muita gente em Moscou? Não? Milhão e meio. A metade, a metade. Ô, mulher russa gosta de homem negro? Agora, ó. A verdade é só assim, ó. É pro YouTube isso, mano, cuidado. É assim mesmo, ó. Aqui não precisa ter dinheiro, é só ser preto. Pô, é só ser preto, as mulheres sentem cheirinho do negão assim, ó. Você pega mulher assim nesse nível no Brasil ou não? Eu moro aqui há 12 anos. Eu não saio do que é Brasil há muito tempo, então eu acho que não. É verdade. Vamos tomar uma aqui, Jazz. Canjinha? Canja de galinha, igual da minha avó, o Rizzoli. Isso aqui eu não sei o que que é isso, não. Ah, tá. Um pão pra melhorar a sopa. Isso. Vido de Moscou. Fala, cara. Vai, Jazz, vai, Jazz. É assim que eles pegam o merda. Eles começam. Dançarina é foda, hein? Começou o pagode. Olha esse pagode. Olha esse sanguíno aqui. Olha esse sanguíno aqui. Lê, 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 lê. Olha o que o solírio? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não.